Você que é empresário, o Laboratório Bioclínico oferece os exames ocupacionais. Eletrocardiograma, eletroencefalograma, audiometria, esperometria e exames de análises clínicas. Então, se você precisa de exames na área ocupacional, vem até nós. Duas unidades, uma no centro da cidade, na Rua Major de Milho, e outra unidade em frente à Praça Largos. Laboratório Bioclínico, Rua Major de Milho 471 Centro. Telefone 064-3417-1818.